Pessoal, vim pro sítio nesse fim de semana e eu resolvi fazer umas cenas aqui, inclusive eu tô gravando sem microfone, sem nada, que não é do meu costume Mas pra vocês verem que dá pra fazer muita cena legal, bacana, com o celular na mão mesmo, sem gimbal, sem câmera lenta, sem aplicativo específico Eu tô usando o aplicativo nativo da câmera, do iPhone 11 Pro Max e consegui fazer as cenas que vocês vão ver daqui a pouquinho Simplesmente segurando o celular, deixando os braços bem firmes, a mão firme e fazendo o que a gente chama de pan Que é pra esquerda, pra direita, você faz a cena como se o seu braço fosse o gimbal, segurando o celular firmemente com a mão E arrastando pra cima ou pra baixo, então você deixa os cotovelos bem próximos do tronco, segura com firmeza e pronto, conta com a estabilização da câmera Da lente que tem já no celular, a maioria dos celulares tem isso hoje em dia Ah, aliás, eu nem usei o Final Cut pra editar o vídeo Eu joguei os arquivos todos no Luma Fusion, que é um aplicativo pra iOS Editei ali mesmo, que foi basicamente cortar as cenas Deixei o áudio natural e é isso As imagens que vocês vão ver a seguir Eu não usei gimbal, não usei microfone, não usei lente especial Nem o Filmic Pro, que é o aplicativo que eu costumo usar Foi tudo na mão mesmo Então, nem tratei a imagem pra vocês terem uma ideia Então, dá uma olhada aí Se vocês gostaram, deixa a curtida E comenta se vocês querem ver mais vídeo assim, tá bom? Tchau! 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 O que é isso? Obrigado.